Olá, meus caros, estamos aqui dando continuidade ao nosso programa, principalmente nessa mini história da filosofia que eu estou procurando aqui oferecer aos senhores. Hoje eu gostaria de focar principalmente o período medieval. Ora, aqui nós já temos um grande desafio, porque geralmente, dentro da periodização tradicional, a Idade Média é colocada ali no início do século VI, ou seja, 502, 503, etc., e indo até o século XIV ou até o século XV, segundo alguns. Então, também um período extremamente longo, tanto quanto o período antigo, como eu já mencionei no programa anterior, no nosso vídeo anterior. Ora, para a gente poder entender o período medieval, antes de entrarmos em toda essa questão da filosofia no mundo medieval, independentemente disso, se a Idade Média começa ali a partir do século VI, do século V ou depois, é impossível entender o pensamento medieval se nós não levarmos em consideração toda aquela questão do mundo antigo, mas principalmente a filosofia antiga no modo como ela aconteceu na era cristã. Ou seja, a filosofia antiga não terminou no século I antes de Cristo. Ela continua, ou seja, no século I, no século II. Você vai tendo ali todo o desenvolvimento da filosofia antiga. Por um lado, aquilo que alguns chamarão de filosofia antiga pagã, ou seja, dentro daquele contexto que não é cristão. Mas, querendo ou não, tem um evento ali que é fundamental, que é o surgimento do cristianismo. E ali, de fato, nesse contexto, vai ocorrer o encontro cristianismo com a cultura grega, com o helenismo. Ou seja, se por um lado já tinha ocorrido todo o encontro do cristianismo com a questão do judaísmo, da cultura judaica, nós vamos ter também a relação com a cultura romana e, por intermédio disso, todo esse contato com a cultura grega, que era uma cultura profundamente filosófica ali no contexto do mundo antigo. Então, você não vai ter só uma filosofia antiga no seu contexto pagão, mas começa a surgir, querendo ou não ali, uma filosofia cristã, um pensamento cristão. Então, além da fé cristã, nós vamos ter todo o desenvolvimento de um pensamento. E aí tem a figura, extremamente importante, dos padres da igreja, ou dos pais da igreja, que foram os primeiros escritores cristãos e foram grandes defensores da fé e, além de defensores, eles, de fato, colaboraram profundamente para a organização da doutrina e para o desenvolvimento dessa própria doutrina, um dos primeiros dogmas ali que foram sendo estabelecidos. Isso, portanto, vai ter um peso muito grande no desenvolvimento da própria filosofia. Por quê? Porque os padres da igreja, evidentemente, eram homens religiosos, tinham uma fé toda e estavam muito mais preocupados em compreender essa fé, viver essa fé, do que, de fato, fazer simplesmente uma filosofia como os pagãos compreendiam. Então, nesse contexto cristão, na patrística, você vai ter o elemento filosófico, a chamada filosofia patrística e a teologia patrística. Porém, nesse momento, nesse contexto, as coisas estavam ainda muito misturadas. Ou seja, o pensamento patrístico, é muito difícil você separar aqui, aqui é teologia patrística, aqui é filosofia patrística, não. As coisas estão articuladas, sendo que a questão religiosa é realmente o que tinha peso. E desde o início do cristianismo vai haver, de fato, essa preocupação de como articular ou como compreender essa relação entre a fé e a razão. Mas é interessante isso porque, antes do próprio cristianismo, dos padres da igreja, a própria tradição judaica também teve o seu encontro com o helenismo. Não é à toa que ali na cidade de Alexandria, com a sua biblioteca, que vai ser um grande centro cultural, você vai ter toda uma sinagoga ali, todo o contexto judaico, e esses judeus eram judeus helenizados, até o ponto que muitos nem sabiam mais o hebraico, sabiam muito mais o grego. Então, esse contexto, essa relação do judaísmo com a cultura grega, também acabou despertando e gerando um desafio também para a própria tradição judaica. Nós vamos ter um grande nome nesse período aí, que é Philon de Alexandria, que é um autor que vai pegar muitos elementos do mundo grego e usar na sua exegese, na sua leitura das próprias escrituras judaicas, como o livro do Gênesis, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por um lado, você vai ter a filosofia antiga continuando no seu contexto que não era cristão. Você vai ter ali as escolas helenísticas, você vai ter um certo tipo de ceticismo, de epicuristas, de estoicos. O próprio estoicismo, por exemplo, tem o estoicismo antigo, teve depois o médio estoicismo, mas também teve o estoicismo imperial, de Marco Aurélio, de Sêneca, autores extremamente importantes e relevantes nesse contexto aí. Então, essa linha continua, mas ao mesmo tempo vai se estabelecendo, digamos assim, uma filosofia religiosa, por exemplo, de vertente mais judaica, com Philon e outros, e todo um pensamento, uma filosofia cristã. Mas quando eu uso aqui a expressão filosofia cristã, que aparece em alguns autores, como Santo Agostinho, já lá no século IV, já é a ideia de que a filosofia cristã é meio sinônima de próprio cristianismo, onde o elemento religioso e teológico está ali junto. Então, a primeira coisa que nós, repito, que nós devemos ter claro, é que todo esse período, evidentemente, não faz parte da filosofia medieval, não faz parte da Idade Média. Ou seja, quando nós pegamos ali do século III, principalmente, século IV, alguns autores chamam esse período de Antiguidade Tardia. Então, repito, você vai ter uma vertente, que é essa filosofia pagã, e a outra vertente, que é uma filosofia mais religiosa, seja no contexto judaico ou no próprio contexto cristão. E isso vai caminhando junto, no século I, século II. E ali no terceiro tem um fenômeno interessante, que é o surgimento do neoplatonismo, figura de Plotino, por exemplo, que vai desenvolver toda aquela filosofia do Uno, que vai ser, de uma certa forma, uma grande vertente religiosa do platonismo antigo. Então, você tem esse elemento que é importante, mas se vai ter Plotino, e depois outros pensadores neoplatônicos, como o Próculo, por exemplo, ou o próprio Porfírio, que foi biógrafo de Plotino. Então, essa vertente neoplatônica ali, nesse contexto antigo, seja do século III, do século IV, V, vai ter uma relevância muito grande. E junto com isso, o que eu disse, todo o desenvolvimento do pensamento dos padres da igreja, seja no contexto oriental, da patrística grega, seja no contexto ocidental, latino, como Santo Agostinho, que vai ser um dos grandes nomes. Agora, você vai dizer, professor, mas se nada disso faz parte do mundo medieval, por que o senhor está falando sobre isso? Porque, no fundo, o pensamento medieval, a grande característica do pensamento medieval vai ser a escolástica, que vai surgir com firmeza, principalmente, a partir do século XI. Só que, para nós entendermos o mundo medieval, nós precisamos entender duas coisas. Para eu poder entender todo o sistema escolástico, que vai ser, repito, muito forte no século XI, XII, XIII, e ali, de fato, nós estamos nesse apogeu da Idade Média e o pensamento medieval já estabelecido. Mas, para entender isso, eu preciso entender outras duas coisas. A primeira é esse contexto que eu falei agora, ou seja, o contexto da patrística. Então, quando você pega o período da patrística, até quando vai? Geralmente, na divisão que se faz, o período dos padres ou da patrística, no Ocidente, se coloca do século I até o início do século VII, 604, mais ou menos, quando você tem a morte de São Gregório Magno, que é considerado o último padre da Igreja Latina. Então, veja que é do século I ao início do VII. Depois, na patrística oriental, na patrística grega, vai do século I até mais ou menos a metade do século VIII, mesmo que já dura mais, que aí com a morte de São João do Amaceno, que é considerado, muitas vezes, o último padre da Igreja Oriental. Então, você tem até o início do século VII, até a metade do século VIII. Isso mostra o quê? Que, de fato, a patrística, ela esteve ali nesse contexto do mundo antigo, ou da Antiguidade Tardia. E a Idade Média, a partir do século VI, nós já temos, de fato, o início, o estabelecimento, digamos, desse mundo medieval, dessa cultura medieval, já está sendo gestada. Está certo? Então, o século VI, o século VII, o século VIII, de fato, já é um contexto medieval. As coisas, ou seja, é só você comparar, você vai ver do ponto de vista da organização. Você teve a queda do Império Romano. Entendeu? Você tem a questão da invasão dos bárbaros. O mundo ocidental passou por uma grande crise. E muitas mudanças ocorreram do ponto de vista social, político, cultural, etc. Mas você tem, repito, se por um lado, uma parte da Patrícia que é no mundo antigo, na Antiguidade Tardia, apesar de estar no mundo antigo e na Antiguidade Tardia, esses autores vão influenciar muito a Idade Média. Então, você vai ter, por exemplo, Santo Agostinho. Ele não é um medieval. Mas para eu poder entender a Idade Média, eu preciso conhecer Santo Agostinho. Santo Agostinho, que nasceu em 354, morreu em 430. Portanto, na segunda metade do século IV, na primeira do século V. Então, ele é um autor no contexto dessa Antiguidade Tardia. Ou seja, nesse final de mundo antigo. É uma outra cultura, é um outro esquema ali. Tá? Então, de fato, eu preciso ter um conhecimento de Santo Agostinho. Não é um autor que ele é chamado Mestre do Ocidente. Então, a presença e a influência dele no mundo medieval é enorme. Principalmente até o século XII. e outros padres da igreja também. Você pega um autor como Boécio, que é um autor de transição, que é considerado por muitos como o último dos antigos e primeiro dos medievais. Por quê? Porque ele está entre o final do século V e o início do VI. Vai ser um autor extremamente importante, porque ele fez um certo projeto filosófico, né? De traduzir toda a obra de Platão e de Aristóteles, porque ele via que naquele momento as pessoas sabiam mais latim do que grego. Evidente que ele não conseguiu fazer esse projeto, traduzir tudo. Ele traduziu alguns textos de Aristóteles e de Platão. Só que nessa tradução, Boécio evidentemente acabou estabelecendo toda a gramática filosófica, teológica do mundo medieval está muito vinculada a essas traduções e a esse trabalho de Boécio. Você pega um Agostinho, que são depois autores de mais transição, como Cassiodoro, como Isidoro de Sevilha, são autores mais de transição. Tanto que, repito, no século VI, VII e VIII, você não vai encontrar ali grandes nomes. Você vai encontrar esses autores de transição, vai ter todo o trabalho dos monges, que vai ser extremamente importante aí, porque no fundo muita coisa da cultura antiga chegou até nós devido a esses monges copistas, que nem sempre foram e são devidamente valorizados. Nós temos todo esse período de transição. Então, uma coisa é, a Idade Média, ela começa mais ou menos ali, no século VI. Isso é a Idade Média, o contexto medieval, ou seja, o mundo medieval, a cultura medieval, vai sendo gestada aí. Mas o pensamento, o modo de pensar medieval mesmo, ele vai surgir mais para frente, principalmente nesse contexto da Escolástica. Então, não é por acaso que Santo Anselmo, de Cantuara, de Aosta, enfim, ele é considerado o pai da Escolástica, ali no contexto do século XI. Mas veja, se por um lado a Escolástica, propriamente dita, ela está muito vinculada à figura de Anselmo e outros no século XI, por outro lado, você vai ter um certo tipo de pré-escolástica. E aí tem um fator que também é importante ter claro. Então, o que eu estou dizendo? Para entender a Escolástica, eu tenho que compreender como que foi a Patrística. Eu tenho que entender como que foi a Patrística, principalmente até o século V, porque muitos autores influenciaram o mundo medieval, mas também depois essa Patrística, se no Ocidente terminou no século VI, talvez a Patrística comece no mundo antigo e já termina no contexto medieval. Então, no início do século VII, no mundo ocidental, e metade do oitavo no mundo oriental. Então, uma parte da Patrística já adentra a Idade Média. Então, sem conhecer o pensamento dos padres da Igreja, e principalmente Santo Agostinho, isso dificulta. sem conhecer a transição, o pensamento de um Boeste, por exemplo, também dificulta. E, além disso, nós temos um outro fator que é extremamente importante, que é o chamado Renascimento Carolíngio, que vai ocorrer ali no finalzinho do século VIII, começo do IX, onde nós temos a grande figura do Imperador Carlos Magno, que tinha, por um lado, evidentemente, todo o seu projeto político de fazer o Império Cristão, de reestruturar, refundar esse Império, mas junto com isso todo um projeto político, mas também cultural, educacional, onde ele chama Alcuíno, para fazer toda essa reestruturação, de fundar escolas, de fato, de retomar a questão das artes liberais, e, evidentemente, as artes liberais, agora, também próxima e vinculada à fé católica, à fé cristã, e isso vai ter um impacto, evidentemente, tanto que, nesse contexto, você vai ter toda uma revalorização do trívium, do quadrívium, o trívium, que era a gramática, a dialética, a retórica, o quadrívium, com a aritmética, a geometria, a música, a astronomia, essas sete artes que significavam e serviam para quê? A cultivar o mundo da linguagem, do pensamento, e o mundo da relação com o mundo material, para entender a pluralidade material. Então, essa grande questão vai ser fundamental, porque essas artes liberais eram para preparar para estudos mais elevados, como na filosofia e, depois, a própria questão da teologia, etc. Essa proposta que começou com o Carlos Magno e Alcuíno, que foi continuada por outros autores depois, ela vai causar um impacto, talvez, não tão grande como o Carlos Magno queria e Alcuíno queria, mas teve, sim, um peso. A grande questão é que, com o desenvolvimento de tudo isso, você vai tendo, então, com esse estímulo das artes liberais, com essa questão das escolas, com a maneira como tudo isso aconteceu, você vai começar a colher grandes frutos de tudo isso a partir do século XI. Então, você vai ter, ali no contexto do século IX, já uma pré-escolástica, por exemplo, com o João Escoterígena, mas ele ainda está muito focado na, digamos, na tradição platônico-agostiniana, ele não estabelece coisas tão inovadoras, mas já há um certo tipo de pré-escolástica ali. E aí, de fato, você tem toda essa questão da escolástica com Anselmo e todo o desenvolvimento da escolástica, o apogeu da escolástica no século XIII, com Santo Tomás de outros autores que fazem parte e depois já um período de finalização ou de decadência da escolástica no contexto do século XIV. Então, o mundo medieval, ele, de fato, é gestado dessa maneira. E a grande característica, ou seja, o pensamento medieval, propriamente dito, é a escolástica. E o que característica o método escolástico? Que é o método que foram surgindo nas escolas, ou seja, de pegar um texto, de fazer um comentário, de fazer uma análise em todos os sentidos, ressaltando o seu aspecto linguístico, filológico, gramatical, mas também questão histórica, geográfica, filosófica, religiosa, ou seja, ver as várias dimensões e aspectos de um texto, ou seja, comentar significava isso, mas também a disputatio, ou seja, o debate, o diálogo, a discussão, de um professor contra o professor, de um professor com os alunos, e não só no sentido de debater por debater, mas essa ideia da disputa, no sentido de, olha, aqui temos um problema, aqui temos realmente uma questão, e, portanto, precisamos saber argumentar, precisamos saber demonstrar o que estamos falando racionalmente, e sempre com a finalidade do quê? De chegar à verdade, de ver a verdade. Então a gente vê que, de fato, a gente percebe que com todo o estímulo que ocorreu com a questão do trívio, houve um momento, principalmente no século XI, que houve uma hipervalorização da dialética, ou seja, no sentido da investigação, de saber inquirir, de saber pesquisar, de saber demonstrar, principalmente o aspecto lógico que estava vinculado à dialética. Ou seja, a dialética era uma coisa um pouco mais ampla, mas tinha ali todo esse aspecto lógico, de saber construir um argumento, de saber demonstrar, de saber raciocinar, de saber justificar o que está dizendo. Essa hipervalorização, lógico que também gerou um problema, porque, tanto que houve o conflito no século XI de dialéticos e antidialéticos, ou dialéticos e teólogos, porque os dialéticos, por um lado, só valorizavam toda a questão da filosofia, da razão, da lógica, e achavam que qualquer coisa poderia ser discutida e que, de uma certa maneira, só teria sentido se fosse demonstrada racionalmente. É evidente que muitos discordaram disso, principalmente por causa da questão da fé cristã, dos dogmas cristãos, etc. Então, toda uma polêmica. Santo Anselmo ali foi um grande autor nesse sentido, porque ele mostrava que os dialéticos pecavam por presunção, achando que não precisava da fé. E os teólogos também pegavam por negligência, porque muitas vezes achavam que o importante só era crer e também não buscar entender aquilo que se crê. Então, no fundo, no fundo, o que nós vamos ver, e aqui tem dois pontos que é muito importante, nesse processo histórico total, o que a gente vê é que desde a patrística e depois ir ao mundo medieval para a escolástica, a grande característica ali do final da Antiguidade Tardia, do contexto da patrística, e que vai adentrar e vai ser a grande característica da Idade Média, é essa preocupação de como articular, de como compreender a relação entre fé e razão. Entendendo que, de fato, fé e razão não podem se contradizer. Por quê? Se existe um único Deus e existe uma única verdade, então aquilo que a fé ensina e que a razão ensina não pode ser oposto, não pode ser contraditório. Apesar de alguns também defenderem que não, por exemplo, a doutrina da dupla verdade, não tem problema, a razão ensinar uma coisa e a fé a outra, mas essa perspectiva não foi o que prevaleceu na grande maioria dos autores medievais. Então, de fato, vai haver, sim, essa preocupação, como pensar essa articulação. E, evidentemente, que vão ocorrer respostas e reflexões distintas. o modo ali no mundo antigo, na patrística, como Santo Agostinho pensa a relação entre fé e razão não é totalmente igual como Santo Tomás vai pensar no século XIII ou como São Boaventura vai pensar ou como Santo Anselmo vai pensar. Vão ter semelhanças, mas também vão haver, muitas vezes, divergências na compreensão dessa relação. Mas esse é um ponto importante e tão importante que nós precisamos compreender que Idade Média não é sinônimo necessariamente de Idade Média cristã, católica. Por quê? Nós vamos ter também uma Idade Média islâmica, árabe, muçulmana. Nós vamos ter uma Idade Média também judaica. Tanto que, para compreender, por exemplo, o próprio século XIII, que é considerado, muitas vezes, esse apogeu no mundo medieval, não só por causa da presença ali de São Tomás de Aquino, mas também de outras grandes sínteses de pensamento que aparecem ali no século XIII, nós vamos ver, de fato, que você vai ter grandes autores judeus como Moisés Maimônides, como Avicebron, você vai ter grandes pensadores árabes como Avicena, como Averrois e outros. E eu diria que seria quase que incompreensível o século XIII e outros momentos se nós não conhecermos nada desse pensamento árabe e desse pensamento judaico. Então, sim, no mundo medieval nós tivemos a cristandade medieval, que foi um tipo de sociedade feita a partir da fé católica, dos princípios e valores cristãos, etc. Mas essa cristandade não perdurou toda a Idade Média e nem em todas as regiões. mas em determinados momentos, em determinados lugares. E sim, foi muito intensa, mas nós também tivemos uma Idade Média, digamos, a partir de uma outra envergadura, de uma outra perspectiva, seja árabe ou judaica. Esse é um ponto importante. E por fim, a gente vê que, de fato, ali com o método escolástico, ali se estabelece o pensamento medieval, propriamente dito. Às vezes, há uma incompreensão muito grande da escolástica, sendo que era um bando de racionalistas que queria demonstrar tudo. Não. A escolástica, de fato, vai ter a questão do seu rigor, da questão da disputa, do debate, da demonstração racional. Mas, por trás desses autores escolásticos, nós vamos encontrar também uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, porque é a articulação de fé e razão. É reconhecendo que as duas coisas são importantes. Evidente que, nesse contexto todo, alguém poderia perguntar, ah, professor, mas teve filosofia na Idade Média? Porque muitos dizem que não. Muitos autores dizem, olha, infelizmente, ainda existe aquela ideia de que a Idade Média foi o período das trevas. A Idade Média foi o período do monte de superstições e o biscurantismo. Bom, com o Renascimento carolíngio, com toda a questão das escolas, tribo e quadrível, com todas as características do mundo escolástico, como é possível dizer que não houve filosofia? Que não houve pensamento racional? O grande problema é que, para muitos, ou para alguns, só existe filosofia se ela ocorrer totalmente separada da fé, totalmente separada de qualquer pressuposto religioso. Mas isso é uma questão muito mais de pressuposição e de escolha do que a evidência. Houve, sim, filosofia no mundo medieval. Só que a filosofia, na maioria das vezes que foi desenvolvida no mundo medieval, foi uma filosofia que aconteceu nos mosteiros e nos conventos. A questão é que muita gente, com o seu preconceito, faz de maneira implícita a seguinte pergunta. Ué, mas tem vida inteligente em Mosteiro e Convento? Eu entendo que sim. E quando você pega um Anselmo, quando você pega um Tomás de Aquino, quando você pega um Boa Ventura, quando você pega vários outros autores, um Bernardo de Claraval, você vai ver que, sim, o elemento religioso e teológico ali é muito forte. Esses autores provavelmente nem gostariam de ser chamados de filósofos. Eram religiosos. Eram pessoas que realmente buscavam em primeiro lugar a Deus. Ou eram, como alguns dizem, teólogos filosofantes. Mas o elemento filosófico que está ali, há um tipo de ciência que vai ser desenvolvido também no mundo medieval. E quando adentramos o século XIV, aí nós vamos chegando realmente ao fim da Escolástica. Ali muitos até veem no século XIV já sementes da modernidade. Por quê? Porque começa a ocorrer ali essa separação de fé e razão. Filosofia é uma coisa, teologia é outra. No século XIII, sim, vai ocorrer uma distinção. Se antes na Patrística filosofia e teologia está ali meio misturada, no contexto medieval, principalmente no século XIII, São Tomás, por exemplo, vai deixar bem claro que a filosofia e teologia cada uma tem o seu método e objeto. Elas devem dialogar, caminhar juntas, não pode se contradizer. Porém, filosofia é filosofia, teologia é teologia. As caminham juntas. No XIV, a coisa começa a mudar. Filosofia e teologia precisam separar, porque fé é razão, é razão. E o grande exemplo disso foi um franciscano chamado Guilherme de Oca. Propõe a separação e tanto que ele vai mudar a compreensão de muitas coisas. Vai hipervalorizar a questão do individual, dizendo que, no fundo, na realidade, só existem coisas individuais e o que nós chamamos de universal é muito mais algo que só existe na nossa mente enquanto conceito, palavras ou generalizações do que algo que tem algum tipo de consistência ontológica. Isso vai ter, evidentemente, consequências enormes. Então, ali no final da Escolástica, ali na... já vem, de fato, me parece, um período não só de mudança, mas de decadência. E, realmente, ali você já vê muitas ideias, posturas, que são, sim, sementes que vão colaborar para o advento da modernidade, de um outro projeto filosófico, de uma outra maneira de ver o mundo e a vida. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. Se você realmente está gostando, se o vídeo te ajudou, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe e continue estudando. Leia os livros. Isso é muito importante. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.